Ah, oi pessoal, na verdade, hoje sou eu quem vai propor um grande desafio! E os meus convidados especiais são o Osório e a minha irmã Doroteia. Bom, vamos ver quem é que vai ganhar, vamos ver! Doroteia, o que será que o Rodovico está aprontando para o desafio? Não sei, achei que ia ganhar! Bom, estão preparados para o desafio? Sim! Mas, atenção que hoje a proposta é minha! Estão vendo essas bolinhas aqui? Quatro para mim, quatro para você, quatro para você! Agora, deixa aí, vai vencer o desafio quem colocar essas bolinhas mais rápido dentro do potinho! Tá, perfeito, desafio aceito! Não, 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 falta um pedaço! Tenho que colocar a bolinha utilizando a mão robótica que eu mesmo criei com canudos e barbantes! Uau! Uau! Mãos robóticas? Mãos robóticas! Beleza, entenderam? Sim! Nossa, eu estou curiosa! Preparados? Preparados, eu vou ganhar, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Então, atenção! Três, dois, um, valendo! E... E... Ai, 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 ó, um... Uma! Uma! Duas! E duas! E uma e nada! Três! E... Quatro! Uma! Ganhei! Uma! Ganhei! Ganhou! Ganhei! Pus uma, rosa! Palma pra mim! Vamos ver esse conteúdo de eco aí! Losário! Aêêê! Muito bem, muito bem! É...